Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! Alaneus, super empolgado aqui. Exatamente, cara, estamos aqui de veras empolgados depois dessa live deliciosa que nós fizemos lá com nossos amigos do Combo Infinito, gente, já se inscrevam no canal dos caras aí, Combo Infinito aí no YouTube e o site ComboInfinito.com.br do evento de revelação, cara, do Mortal Kombat 11 aí, que mostrou muita coisa pra gente. E no vídeo de hoje, o primeiro de uma série de vídeos que a gente vai fazer sobre essas revelações aí, nós iremos aqui destrinchar, cara, toda a mecânica de gameplay que foi apresentada lá pra gente. Muita coisa que foi mostrada ali ficou um pouco confusa, ainda mais na live lá com a gente eufórico, muita coisa acontecendo na tela, então assim, a gente parou, olhou direitinho tudo aqui e a gente vai explicar muitas das coisas que a gente pode perceber até agora dessas mecânicas. Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Nova regra do YouTube, então já ativa aí pra poder ficar esperto e vem com a gente. Meu querido Alanius, agora eu te passo a palavra pra você começar aí destrinchando este gameplay delicioso desse Mortal Kombat, cara. Cara, muitas mecânicas foram apresentadas ali, um monte de coisa nova, um monte de coisa eles tiraram. Primeiro ponto, antes da gente começar a detalhar a respeito das mecânicas ali, dá pra falar sobre o ritmo que o jogo tá. Ele tá bem diferente do Mortal Kombat, Aquele lance frenético de sair correndo pra cima e batendo igual um boi brabo ali no meio do estouro, não tá desse jeito. Falando até mais em termo técnico, assim, né, que o pessoal conhece, ele tá bem mais cadenciado, né, cara? Exatamente. Você que jogou Injustice 2 bastante aí, o Alanius mesmo é um aqui que tá de prova, ele tá muito mais parecido com Injustice 2 em termos de gameplay do que o Mortal Kombat X, vamos dizer assim, entendeu? É o Mortal Kombat, porém o estilo de gameplay, assim, lembra um pouco o Injustice por conta desse cadenciamento. O Injustice 2, ele tem esse cadenciamento de você começa a bater e vai emendando o combo e tudo mais, só que você não corre pra cima, você tem um dash que ele não é muito longo, ele é um dash um pouco curto. A movimentação do personagem, a velocidade que ele anda, não é uma velocidade baixa, a velocidade é razoável. O dash, ele é curto, é pra momentos muito específicos ali, e deu pra perceber que esse Mortal Kombat não emprestou tudo isso. Movimentação dos personagens ali, eles trabalharam muito em cima, que deu pra perceber ali, da questão do jogo neutro, né? Aquele ponto onde você fica com os dois personagens em uma situação onde aquele que errar primeiro apanha e vai embora, tá ligado? Sim, eles ficam se estudando, né? Esse é o neutral game que eles falam. Então, o neutro desse Mortal Kombat, ele ficou muito valorizado, e essa, na verdade, é a primeira mudança que dá pra perceber. A segunda mudança que dá pra perceber é a questão das barras de ataque e de defesa. Antes você tinha uma barra de especial única, que quando ela enchia, você usava a X-Ray, ou você poderia gastar alguns segmentos dessa barra com manobras ofensivas ou defensivas. Nesse caso do Mortal Kombat 11, eles dividiram isso. Você tem duas barras pra ataque e duas barras pra defesa. E uma parte interessante é que, nas barras de defesa, muitas das mecânicas que são usadas na defensiva são mecânicas de Injustice. Por exemplo, você dá um escape roll, que é um rolamento que o personagem faz pra frente ali, que desvia de algum ataque. Isso daí é uma coisa que foi importada no Injustice 2. A questão de wake-up e ataque também, interação com o Senado também, gastar barra. Exatamente, cara. E também uma nova mecânica que o Ed Boon apresentou quando ele tava explicando, que chama Flawless Block, que também gasta uma barrinha de defesa. É basicamente um parry, se vocês pensarem em Street Fighter aí, entendeu? Que você tem que defender no momento exato o golpe daquele personagem pra você dar um counter nele, assim, vamos dizer, né? Pra você ter uma oportunidade de contra-ataque ali no momento em que você defende. Você abre a defesa dele por alguns segundos. Então eles chamaram isso de Flawless Block e gastam a barrinha de defesa. Uma coisa que a gente percebeu também foi a questão do tempo que a barra demora pra encher. Exato. O cooldown dela, né? Porque agora a gente não carrega ela mais batendo. Ela tem um cooldown à medida que você vai lutando ali contra o seu oponente e ela tem algumas variações, cara. Ela não simplesmente carrega no mesmo tempo e tudo mais não, né, Alanis? Sim. Quando você gasta a barra inteira, ela tem um cooldown de um ou dois segundos e ela entra nesse regime, né? Nesse tempo de regeneração em que ela vai enchendo gradativamente. Se você ficar durante esse tempo que ela tá enchendo sem defender nenhum ataque, sem apanhar de jeito nenhum, ela enche a milhão, assim. O tempo que ela enche demora em acordo com a situação que você tá na luta, se você tá apanhando ou não. Se você for um cara que consegue desviar bem nos golpes, você vai ser extremamente recompensado com isso. Um outro ponto que a gente percebeu também com relação às barras de defesa que a gente achou bastante interessante é que alguns personagens têm alguns movimentos especiais que são usados pra poder sair de uma determinada situação, não pra atacar como, por exemplo, o teleporte que o Raiden tem. E analisando a luta do Rewind contra o Sonic Fox, por exemplo, que o Rewind usa o Raiden, ele em alguns momentos, ele usa o teleporte do Raiden de forma que ele gasta as duas barras de defesa de uma vez e se vocês prestarem bem atenção, o teleporte faz o Raiden aparecer mais longe do oponente, entendeu? Quando ele usa o teleporte comum, sem usar nenhuma barra, ele aparece imediatamente atrás do cara ali. Então isso é uma outra mecânica de defesa e que se alguns personagens, assim como o Raiden, tiverem especiais assim, você poderá também gastar essas duas barras de defesa pra poder sair dessas situações. Uma outra coisa que a gente percebe também a respeito da velocidade que as barras entrem, e aí no caso não é falando da barra, mas da utilização dela, é que fica muito fácil pra você usar golpes amplificados, meter burning que a gente fala, né? Você vai lá, usa o golpe e estoura a barra pra deixar o golpe mais forte. Só o que eu percebi, você tem esse meter burning que também vai ser no padrão do Chance 2. Você dá o golpe, e aí você amplifica o golpe usando a barra. Eu não percebi mecânicas do tipo do Mortal Kombat 10 que você usa o golpe já amplificado, sabe? Você aperta o botão junto com o R2 lá e ele manda a magia mais forte. Exato, você usa o golpe, aí aperta o R2 pra ele amplificar depois do golpe ter sido efetuado. Isso, essa mecânica, ela começou a aparecer no finalzinho da segunda temporada ali do Mortal 10, quando eles estavam fazendo alguns ajustes e tudo mais, eles começaram a mudar isso. Você tem o Predador, por exemplo, que ele tinha antes um golpe que ele pulava com a armadura, dava o golpe, levantava o personagem e jogava no chão. O golpe amplificado dele. E aí eles mudaram. Eles fizeram de uma maneira que você usa o golpe normal, ele crava a garra, e aí você consome a barra, e aí ele joga o cara pra baixo pra você poder continuar o combo. Então foi isso que deu pra perceber que eles estão colocando direto lá, logo de cara no Mortal 11, que é você amplificar o golpe com a barra e não usar um golpe mais forte, que já começa amplificado, né? Você amplifica depois. E nós também temos, meus amigos, de nova mecânica adicionada aí no Mortal Kombat 11, os famigerados Crushing Blow, cara, que a gente tava, desde que foi apresentado no trailer de anúncio aí, e a gente viu os vazamentos lá também sobre essa nova mecânica, a gente ficou bem intrigado sobre o que que era. E acompanhando a live, ainda assim não fica muito claro como essa mecânica funciona, em quais momentos ela acontece, daí eu e o Alanios investigando um pouco mais nos gameplays que foram apresentados e nas transmissões que a gente repassou novamente, nas explicações do pessoal e tudo mais, nas partidas de exibição. Em um momento lá, um dos apresentadores explica exatamente o que que acontece, cara, que esse Crushing Blow é um certo tipo de movimento, que são cinco ou seis por personagem, que tem diferentes propriedades aí, que dando um exemplo aqui pra vocês entenderem melhor. Quando você executa o movimento duas ou três vezes em sequência, ou você contra-ataca um ataque alto do outro personagem, ou você pune ele pra algum erro, aí esse ataque pode causar um Crushing Blow. Dentro dessas regrinhas que eu acabei de mencionar aqui. Essa mecânica do Crushing Blow é uma das que eu mais gostei. Ele traz o lance do X-Ray pro meio dos combos normais ali, e ele altera as propriedades do ataque de uma forma muito interessante. Então, você tem golpes que podem causar um pop-up, que eles falam que é quando você bate, o cara sobe pra você bater no cara no alto, o famoso jungle. Então, tem golpes que você aplicaria e o cara ficaria no chão, mas aí se você acerta ele e causa o Crushing Blow, ou você tem um pop-up, ou então você faz um restand, que é quando você tá batendo o cara no alto, e aí ativa o Crushing Blow, e aí ele traz o cara pro chão pra você poder dar um reset ou continuar batendo do cara no chão ali. Então, quando você usa um golpe e causa o Crushing Blow, ele altera as propriedades do golpe, podendo causar mais um desses efeitos adicionais, sem contar o dano dobrado. Sim, eu também gostei demais dessa mecânica, cara. Eu achei ela muito interessante, e ela, cara, se bem executada, por algumas vezes ali, que a gente pode reparar nos gameplays também, ela pode causar sangramento. Ou seja, se você acabou de efetuar um Crushing Blow, seja num combo ou num ataque que você counterou, alguma coisa do tipo, você pode reparar lá, cara, tem vezes que a barra continua descendo um pouquinho lá, que é o famoso sangramento que eles dizem, entendeu? E a gente tem também, né, Alanios, não menos importante aqui pra gente poder citar, obviamente, que é o Fatal Blow, meu amigo. O Fatal Blow, ele é uma mecânica de comeback, né, eu achei muito legal, mecânica de virada, né? Pra quem é familiar com o Tekken 7, você tem o Rege Art, que quando você tá morrendo ali, ele faz um som característico, a barra do cara fica piscando vermelho ali em volta, e aí você pode usar um golpe que ele tem um armor e dá um dano absurdo e tal. Na verdade, é a mesma mecânica. Eles deixaram o padrão 30%. Chegou nos 30% de vida, ele ativa ali o Fatal Blow pra você usar, e aí é o mesmo lance do X-Ray. A diferença é que se você erra o Fatal Blow, ele tem um cooldown que depois ele passou esses segundos, ele volta a ficar ativo. Se você acerta o Fatal Blow, beleza, e uma vez só acabou. Então você pode usar uma vez só por round, a partir do momento que você tá com 30% de vida. E há uma mecânica muito interessante, cara, que nessas partidas que a gente pode acompanhar aí, inclusive a do Rewind contra o Sonic Fox mesmo, aconteceu em um momento que o Sonic Fox, ele tava perdendo, ele chegou no nível ali pra poder usar o Fatal Blow dele, e ele conseguiu, cara, encaixar um combo com a Sonya, queimou uma barrinha dele pra poder amplificar o combo dele, e no final, ele conseguiu ainda meter um Fatal Blow ali, cara, no meio. Mas ele arrancou tanto dano, foi muito insano, cara. Foi o famoso comeback que a gente acabou de explicar aqui. Eu achei bem legal essas mudanças, não tem mais barra de estamina, porque agora você não corre, a gente não conseguiu ainda ver o potencial de combo dos personagens, porque, ó, até mesmo os pro players que estavam jogando lá, tá todo mundo aprendendo a jogar ainda, mas, cara, dá pra esperar muita coisa insana nesse jogo. Enfim, essas, no caso, foram as nossas primeiras impressões, né, cara? Tem mais coisa ainda, a gente precisa jogar pra ver como é que tá. Isso foi o que a gente conseguiu pegar com base no que a gente viu, reassistindo as transmissões, reassistindo os vídeos e tudo mais. Exatamente, cara, então vamos ficando por aqui, meus amigos, espero que vocês tenham gostado aí dessa nossa análise de todas as mecânicas que foram apresentadas até o momento aí, e agora eu passo a palavra pra você, querido espectador que tá aí assistindo agora, pra comentar aqui embaixo o que você achou de tudo isso que a gente comentou aqui, de todas essas mecânicas, se você percebeu alguma coisa das mecânicas também que a gente não comentou aqui, cara, sinta-se à vontade pra poder complementar aí nos comentários também, pra gente poder bater um papo, isso é muito legal também, isso é muito legal essa interação com vocês, e não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos, porque vem muita coisa de Mortal Kombat 11 aí, vocês não perdem por esperar. Um beijo, gostou do C12 molhado na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês, até mais, e... Get over here!